Você passa por diante da coisa, altos e baixos, críticas e tudo, e você não baixa a cabeça, você trabalha mais, você trabalha mais, e acredita no que você tá fazendo, e aí você conquista isso, velho, é inexplicável, não tem palavra, é inacreditável. Minha família aqui vendo tudo isso, é simplesmente... Vamos! 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 Vamos!